Fala galera, Evandro Fuzaro aqui com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia que é hoje? Hoje é dia de comer ovo, é dia de proteína, hoje é dia do SBS Perguntas enviadas por vocês, bando de calango Respondida por eu que não tenho gabarito nenhum pra responder essas dúvidas Quer mandar outra pergunta pra aparecer aqui no vídeo? Links aí na descrição, fixados no primeiro comentário É só deixar sua perguntinha aí no post Então bora lá tirar essas dúvidas duvidosas Começar com a pergunta aqui do Zorão da Massa A fruta do Momonosuke renasceria igual a uma Kumano Mi se ele viesse a morrer? Uma excelente pergunta Será isso a falha da fruta do Vegapunk? Considerando que o Vegapunk pode ser uma pessoa bem sistemática, pode vir a ser Eu acredito que não, ok? Eu acho que a falha está realmente ligada a alguma parte dos poderes Porque se fosse fazer isso em massa, se o Vegapunk realmente estiver desenvolvendo isso Pra um uso militar Tem tanto problema a fruta vir a não renascer caso o usuário morra Porque ele pode fazer diversas delas, replicar isso em larga escala Como acontece com as Smiles A fruta do Momonosuke renasce, eu tenho quase certeza que não E o segredo disso pode estar por conta das espirais Querendo ou não, ainda é uma fruta artificial e não uma original E por ser artificial, creio que não tenha todos os efeitos que uma Kumano Mi tem Como essa parte do renascimento, que é o grande mistério A engrenagem central no mistério da fruta é isso O que gera os poderes e como ela renasce Sabemos que altera o fator linhagem Sabemos que o Vegapunk utilizou-se do fator linhagem do Kaido Para replicar a fruta do Momonosuke Mas o que muda o fator linhagem? Qual é o elemento principal disso? É a alma de um usuário? É uma tecnologia antiga? Então é bem possível que essa fruta artificial não tenha Essa coisa original contida na Kumano Mi Como uma convencional E por isso ela não renasce Arthur190K Seria possível o Kaido não saber o que a Joy Boy ter falado Apenas porque o Oden disse isso? É uma excelente pergunta Pode acabar sendo sim Mas eu não me recordo do Oden falando sobre o Joy Boy Para o Kaido Minha única lembrança se não me falha a memória Capítulo 972 O Oden quanto mais fervido melhor fica Lembra até hoje porque é um dos melhores capítulos de One Piece Ele fala para suas bainhas Que eles deveriam continuar com o seu sonho E que alguém Ele não cita Joy Boy Alguém surgiria trazendo 800 anos de história E ajudaria o país Não tem citação de Joy Boy Pelo menos nesse capítulo Não me recordo do Oden falar isso para o Kaido Mas pode acabar sendo sim Só que tem algumas nuances aqui das falas do Kaido Que corroboram que ele já sabia alguma coisa sobre isso O primeiro de todas é que o Kaido disse que veio para o One com um objetivo Ele tinha um objetivo maior quando ele atacou o One Não foi simplesmente porque ele queria uma base nem nada Então ele tem um objetivo de estar aqui no país E que pode estar ligado diretamente a Joy Boy E a forma como ele falou para o Luffy Do Luffy não poder se tornar Parece que o Kaido sabe um pouco mais Sobre o que é ser Joy Boy Eu acho que realmente tem a ver com os tabus Que o Zback mexeu Porque tanto o Kaido quanto a Big Mom Não conhecem as armas ancestrais Esse conhecimento tem que vir da época dos Rocks Porque fora isso galera Eles não tem como lerem os poliglifes Eles não conseguem ler o poliglifes E não sabem Não saberiam no caso Sobre as armas ancestrais Tá bom? Então qual o tabu Zback mexeu? Século perdido de armas ancestrais Principalmente armas ancestrais Se lembrem que o Hara Foi queimada Não porque eles estavam desvendando somente Os poliglifes O governo mundial Meio que soltou Que eles estavam mexendo Com os tabus Que eram as armas ancestrais Um grande risco De se trazer as armas ancestrais de volta Então o governo teme Teme as armas ancestrais Com toda certeza E é por isso Até que o Zback acabou sendo evaporado Quer dizer É o que pensamos né Eu acho que ele ainda volta O Beto perguntou o seguinte Você acha que a Nami pode ter Uma linhagem importante Visto que sua coloração de cabelo É diferente E ela foi achada bebê No meio de uma guerra Que guerra É uma excelente pergunta O Oda ele tem tudo Tudo perfeito e montado Pra tornar a Nami Muito importante Quem sabe uma arma ancestral Tá galera Eu tô falando sério isso Já fiz um vídeo Sobre a Nami Ligando ela A Uranus Nem sabemos o que é a Uranus Como é que eu tô ligando Teoristas meus amigos Somos teoristas Mas o Oda ele tem Tudo perfeitamente montado Pra colocar a Nami Como alguém realmente importante Porque a Nami surgiu numa tempestade Aquele sexto sentido dela Se lembra daquela cena Ela muito doente Febril E conseguiu prever Uma tempestade As coisas que o Arlong disse Sobre a Nami Entendeu? Então a Nami Ela tem um diferencial Muito grande Que não vimos em nenhum Outro personagem Da série Mesmo navegadores Talentosos Tem tudo montado Só falta o Oda Querer Eu acho que tem sim Considerando que o Oda Gosta de desenhar a Nami Sempre com o machado Principalmente Dos projetos iniciais Elbaf pode ser aí A derradeira O derradeiro momento De redenção Pra tornar tanto o Soop Como o maior guerreiro do mar E também trazer à tona Essa coisa da Nami Como é que a Nami Fechada no meio De uma tempestade De uma guerra De onde ela veio Porque ela tem Esse conhecimento Esse vínculo Com as tempestades Maneiro né Diego Trazascos Por que Roji é a única mulher Até o momento Com D no nome Algum motivo Para o Oda Não ter apresentado Outra mulher Na verdade tem sim Tem a Lami Trafalgar De Water Lami A irmã do Lau Ela era uma D também O Oda só não se aprofundou Não vimos o corpo da Lami Será que a Lami está viva A pessoa se ela volta Seria maneiro né Mas Querendo ou não É uma outra mulher Aí com o D Só não é tão falada E tão citada Porque o Lau Rouba a cena Quando aparece João Marcos Manda uma de Hunter Hunter aqui Os elementos criados Pelo Nem De Transformação Ou Transmutação São iguais aos elementos Normais Tipo alguém criar fogo Com o Nem Outra pessoa Simplesmente apagar Esse fogo Com balde de água Sim é possível Você inibir São elementos normais Você só dá Propriedade A sua aura Então se você dá Propriedade Ela é como Uma propriedade comum Se jogar em Terra Em cima do Quiru Ele não vai conseguir Produzir os raios Porque vai aterrar Gostou da piada Mas dá pra pagar Sim Claro que tudo Depende das condições Somente um balde De água Seria necessário Não Talvez Na chuva Aí uma grande Quantidade de água Conseguiria se conter Mais ou menos Como o Mustang O Roy Mustang Em Fumeto Ele não consegue Usar o poder dele A série inteira Porque estão sempre Emboleando ele Então sim Qualquer outro elemento Pode inibir Essa parte Criada Com nem Porque se dá Propriedade Não é uma coisa Mágica Nem nada Tá bom Diego Abdala Espada de Big Mom Napoleão É uma das espadas De grau supremo Excelente pergunta Meu amigo E eu quero fazer Um vídeo Depois disso Posso ser sincero E dizer pra você Que é sim Napoleão É uma das doze Supremas Sabe qual outra arma Que também pode ser Uma das doze lendárias O Kanabu Do Kaidu Sim Pode ser uma das doze Lendárias É só ver Que as doze Lendárias Não segue Um padrão De ser somente Katanas Como as 21 As 50 As infinitas Nas doze Lendárias Começamos com Yoru Yoru é magnífica É um poste Aquilo lá É gigantesca Aquela espada Tem um formato Completamente diferente Aí veio a Murakon Giri Do Barba Branca Cortadora de Nuvens Também Visual diferente Temos a espada Do Roger Que também não segue Um perfil de Katana Ace Nome fantástico Pode ser que sim Napoleão Seja uma das doze E o Kanabu Do Kaidu Também entre como Sendo uma das doze Lendárias Não me surpreenderia Se o Oda Viesse a confirmar Isso futuramente Eu creio que Dentro das doze Vai ter formatos Diferentes Em diversas armas Aparecendo Pode ter arma Não sei Porque fala que é lâmina Apesar que o Ben Beckman O Ben Beckman Ele bate Com a pistola dele Então Como ele bate Ele usa num formato Disse Acabacendo Uma arma Uma pistola Só que quando você Usa ela Com uma lâmina Sacou a parada? Sim Grandes indícios Eu vou fazer um vídeo Depois aí Dessas doze lendárias E tentar colocar Quais espadas Já foram apresentadas E que se encaixam Sabemos que tem As Kitetsu A Sandai A Nidai E a Shodai Que possivelmente Está lá com o Olusei Essa aqui Acho que é a única Katana Que vai se enquadrar Dentro das doze Ah vou aproveitar Essa coisa das doze lendárias E vou pegar aqui A pergunta do Kaique Franco Porque é interessante Considerando que a espada Do Roger Foi confirmada Uma das doze E não é A Grifon Do Shanks Teria a possibilidade Da Grifon Ser uma das doze Afinal Todas as lâminas Desse grau São de diferentes tipos E seria estranho Ter dois sabres É uma excelente pergunta Né Porque isso vai De encontro Com o que eu acabei De falar E todos sabem Que tinha essa coisa Essa teoria De Grifon Ser a espada Do Roger Mesmo o Shanks Sendo aparecendo Novinho Com a espada Qual o problema Da Grifon Cada hora Que o Shanks Aparece A espada Tá num formato Diferente Sempre Sempre Tá num formato Diferente Essa coisa De ter uma espada Diferente Pra cada uma Das doze É criação Nossa Né galera O Oda Ele pode colocar Sei lá O resto Agora só de Katana Ou somente De sabre Tá bom O Oda Tem toda essa Liberdade Porque não é Confirmado Que as doze São lâminas Diferentes São apenas Confirmadas Que são as doze Espadas Mais poderosas E a A arma do Bay Beckman Também Que ele usa De espada Pode acabar Caindo Eu acho Que faz sentido O Grifon Ser uma das doze Eu acho Que faz Mesmo essa coisa De ser parecida Com a do Roger Mas o Oda Mas o Oda Faz um design Meio diferenciado No sabre E afinal Sabre é a espada De pirata Combina bastante Parou a lâmina Do Barba Branca Parou o soco Do Akainu Essa espada O Oda Já colocou Que era o Poder principal Do Shanks Depois que ele Perdeu o braço Também não consigo Ver sendo uma Das vinte e uma Não consigo mesmo Tá bom Então Com quase toda Certeza Os Yonkos Vão ter As doze Lendárias Em sua posse E aquela garra Do Barba Negra A Barba Negra Não vai usar aquilo lá Mais não Aquela garrinha Que ele fez A cicatriz Do Shanks Aquilo lá Não pode ser Uma das doze Faz sentido Cair nessa parte De ser diferenciada Mas com os dois Frutos dele agora Ele também já tá usando Três pistolas Não Deixa essa garrinha De fora Mas o Grifon Pode acabar caindo O Honor Edits Você não acha Que o Kiru Está mais forte Que o Gon Em questão de Nen Tipo o Kirua Tem o Godspeed Que sem dúvida É um dos ratos Os mais poderosos E o Gon Só tem um socão De Nen Você acha Que o Togashi Vai colocar um Radisson novo Um controle Na forma adulta Do Gon É uma pergunta Muito legal Eu realmente acho Que o Godspeed É um poder Cavalo demais É absurdo Em todas as instâncias Porém falta Ao Kirua Danos Entendeu Ele tem essa mobilidade Ele ainda é muito letal Mas vimos Na luta contra o Yopi Que falta dano Ele não consegue Se utilizar De danos massivos Qual que é a parada Do Gon O Gon O Gon é mais lento Ele tem que carregar O Jan Junk Só que por ser Um aprimorador Ele também pode usar Isso de forma defensiva Então ele conseguiria Em tese Se defender Dos ataques Do Kirua Utilizando esse aprimoramento Dele E aquela coisa Se acertou Um socão Do Gon GG Né Então fica equilibrado Nesse ponto Por isso que Hunter x Hunter É maravilhoso Porque são dois estilos De combate Completamente diferentes Cada qual com sua vantagem E desvantagem Eu acho que eles Se complementam O Gon é muito poderoso Muito forte Soca o nível Míssel ali Que o Voguin Queria alcançar Enquanto o Kirua Tem a velocidade De Deus É simplesmente incrível Respondendo essa coisa Se vai colocar um Hatsu Ou um controle Da forma adulta Para o Gon Eu acho que Gon adulto acabou Não tem mais O Togashi Ele não costuma Utilizar tanto Esses feitos Mas Eu acho que isso Vai deixar sim Uma margem Para se alcançar Novos poderes Porque o Gon Querendo ou não Voltando a utilizar O Nen Ele vai ter quebrado A barreira Dos 100% De aprimoramento Que ele tinha Por conta de já ter Usado essa aura Como forma de Gon adulto E já sabemos Que é o poder Que ele pode alcançar Vai ter Hatsus novos Vai se manter Claro Clássico Né O Jan Junkin Mas pode trazer Uma coisa nova Vamos lá O Júlio Ribas One Piece Como o nome diz Na verdade Não é um tesouro E nenhum mistério Simplesmente é um mundo Inteiro unido Sem a separação Pelos mares Uma pangeia E o Luffy É o que vai se esticar Todo e trazer Todos os continentes Juntos E fazer tudo ficar One Piece Ou uma peça Oda já está fazendo Referências A unificação global Através do 4G E o 5G Júlio Concordo e discordo One Piece Vai ter diversos Significados Assim como o D tem Eu vou explicar Para vocês Você olha para o D Quem nunca pensou Pô isso aqui parece Um smile Sabe o XD Pode ser um smile Faz total sentido Você vincula isso Ao sorriso do Luffy Pode ser um pôr do sol Pode ser um pôr do sol Pode ser a lua descendo Pode Percebam o tanto De significado Que tem no D Pode ser a representação Do chapéu de palha Sacaram? Pode ser o sol Nascendo por detrás Da red line É tanta coisa E tudo isso No final Todos esses significados Vão estar unidos Com o real O que é o D? É Jinger? É Dawn? É Devil? Entenderam? One Piece É tudo isso que você falou É unificação do mundo? Com toda certeza Vai ser a Pangeia também? Os continentes todos unidos Em um sol O Luffy unindo o mundo Sim vai ser Mas também não Porque o Oda já disse Que o tesouro One Piece É uma coisa que vai valer A jornada dos tripulantes Dos chapéus de palha Então é alguma coisa real Que está lá na última ilha Não é somente um plano De unificação É por isso que o Roger Rio do tesouro É por isso que o Ray Perguntou se o Luffy Queria saber Só que o tesouro Está diretamente vinculado Ao One Piece O mundo de uma peça Ou One Piece Ganhar a paz Juntar a vitória Todos unidos Sacaram? Oda é muito inteligente Ele vai colocar Diversos significados Que vamos descobrindo E pensando Com o passar da trama E quando realmente Olharmos Para o que é O tesouro One Piece Que está lá na última ilha Que não é a jornada Não são os amigos Vamos ver Como isso representa Essas interpretações Assim como o D faz Vamos lá O Ace A espada do Roger Que virou o seu filho Perguntou o seguinte A impressão dele Ou o Oda Dá a entender Que o Gear 5 Será essencial Na derrota do Kaido Ele está se referindo A esta imagem Do Oda Colocada no SBS Onde o Oda Flerta ali Com um G5 Vindo e Ligando isso diretamente A criatura mais forte do mundo Sim Faz total sentido Eu antes Desse SBS Não achava Que o G5 Apareceria agora Em um ano Seria realmente Uma coisa nova Outra forma Do G4 Mas Como o Oda Colocou isso Eu não tenho nem como Refutar Grandes chances Do Gear 5 Surgir sim Na luta Contra o Kaido Está ligado Ao despertar Pode estar Está ligado Ao Joy Boy Pode estar A Nika O Deus do Sol Tudo pode estar conectado Mas Que o G5 Tenha aí agora Uns 99% De chance De surgir Em Wano E na luta Contra o Kaido Sim Senão o Oda Não colocaria Essa resposta Nem tão enigmática Assim Porque É praticamente Um spoiler dado Heitor Dahmer Perguntou se os poderes Do Kuma Têm as mesmas Limitações Dos poderes Do Lao Ou ele consegue Mandar qualquer um Para a Casa do Chapéu Heitor Tem limitações Primeiro que o Kuma Ele só pode mandar As pessoas Voando Parece um teletransporte Mas não é Para locais Que ele conhece Inclusive A Bíblia do Kuma Vocês já notaram Que a Bíblia do Kuma Tem Nika O Deus do Sol Desenhado Não né Agora a cabeça de vocês Explodiu A Bíblia do cara Tem o Sol ali A representação De Nika Essa Bíblia do Kuma Pode conter ali Vivrecardes Dos locais Que ele conhece Por isso ele consegue Mandar as pessoas E saber a localização De onde As está enviando Ele sempre olha A Bíblia Antes de Mandar alguém Para longe Tem sim Suas restrições Mas É como você disse É um poder Muito semelhante Ao do Kuma É um poder Muito roubado Muito cabuloso É até difícil De se controlar Claro Que tudo Pode ser Contornado Com o Haki Eu tenho certeza Que você está pensando Agora na Bíblia Do Kuma E Nika O Deus do Sol Desenhado ali Fala a verdade Deu uma bugada Agora né Ainda falando um pouquinho De Nika O Júlio Cortez Perguntou o seguinte Será que Nika Tinha Mera Mera no Mi Atribuindo assim O título de Deus do Sol O predestinado Seria o Ace Então o propósito Ter dado dele No Lúfter É algo bem mais Livre Nika Poderia ter A Mera Mera no Mi Poderia Mas eu não acho Que está ligado Diretamente a um poder O título de Deus do Sol Eu acho que está ligado Diretamente A levar o Sol A luz solar Aos homens peixe Tá bom galera Por conta da árvore Eva Se lembrem disso A luz do Sol Chega por conta Dessa árvore Nika talvez Seja quem Ajudou Colocou Plantou Essa árvore ali Levou luz pra eles Então por isso Que é o Deus do Sol Porque Basicamente levou isso Aos homens peixes Que durante um período Se lembra que 200 anos atrás Ainda Foi quando Quando fizeram Um acordo Pra pararem Essa coisa Da perseguição Da escravidão Com os homens peixes Mas Pra trás disso 800 anos atrás Mesmo Eles deveriam ser escravos Os homens peixes E foi quando O Nick Ou talvez Joy Boy Se for a mesma pessoa Talvez interviu Pode ser a Mera Mera? Pode Mas eu ainda acho Que é um significado Um pouquinho maior Visto que O Jolly Roger Dos piratas Do Sol É literalmente Um sol mesmo E não somente Uma chama A Mera Mera Anomia É a fruta do fogo Não a fruta do sol Tá bom? O Kennedy Ferreira Perguntou Quando surgiu A Red Line Eu sei essa resposta E não é teoria Está na obra Só que muitas pessoas Não sabem A Red Line Surgiu no mundo De One Piece E não foi No século perdido Há cerca De 1500 anos Atrás E por que isso? Na linha temporal De One Piece Temos dois períodos Conhecidos O primeiro é O período Do Tenreki Ou a Idade do Paraíso E essa Idade do Paraíso Ela começa Mais ou menos 5 mil anos atrás Quando a Árvore do Conhecimento Do Povo de Ohara É plantado Aí temos 4 mil anos atrás Quando o Palácio De Alubarna Lá em Arabasta É construído E esse período É lido pela Robin No Ponegrife De Arabasta Então lá ficamos Sabendo sobre os conquistadores Como Carrira Que foi aquele que conquistou O Reino de Arabasta Isso no ano 239 da Idade do Céu O Tenreki Tá bom? O Mundo de One Piece Atualmente se passa No período de 1500 anos E quando começou isso? Exatamente Num período Muito curioso Chamado A Idade do Círculo do Mar Ou Kaienrenki Ou seja Círculo do Mar O que que tem No Círculo do Mar? A Red Line E a Grand Line E é bem possível Que foi nesse período Que foi construído E não necessariamente No século perdido Muito interessante Então Red Line E Grand Line Estão Intrinsecamente ligados Ao início do período Que se chama Círculo do Mar Quão óbvio Isso pode ser Aposto que essa Você não sabia Mas é mais ou menos isso Eu tenho um vídeo Sobre a timeline De One Piece Eu vou deixar aqui no card Se vocês quiserem Dar uma olhadinha É bem legal Porque tem muita coisa Interessante Passando nesses períodos Como o que eu acabei De citar De 200 anos atrás Esse acordo Do governo mundial Com os homens peixes Tem muita coisa Que aconteceu Importante para a trama Principalmente A Idade do Círculo do Mar Que é quase que um spoiler De quando surgiu A Red Line E a Grand Line Tá bom? Muita pergunta respondida Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Se você gostou Deixe um like Meus amigos Até as próximas Valeu por assistirem Me segue lá no Insta Pra trocar uma ideia Fui! Tchau! 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 Tchau!